Esse foi, sem dúvida, um dos casos mais desafiadores que eu já enfrentei. Em novembro de 2023, eu iniciei o tratamento da Viviane. E confesso que fui surpreendida pela transformação que presenciei. Comecei com o Lineskin contendo fenol em sua forma e finalizei com o Lineskin livre de fenol, que superou todas as minhas expectativas. Hoje a Viviane tem uma pele tão regenerada que maquiagem e filtro se tornavam desnecessários. No então, o impacto foi muito além da superfície da pele. Foi uma verdadeira mudança de vida. Acompanhei de perto a transformação na autoestima e no comportamento da Viviane. E isso é o que mais me enche de orgulho. Saber que persistir no desenvolvimento de um método tão eficaz que continua a transformar vidas me motiva a ir além. Afinal, na busca pela excelência, não há linha de chegada. Porque eu tinha vergonha de aparecer e as pessoas olharem para o meu rosto. Eu tratava, só que eu não via a solução. Doutora, eu achei que nunca mais eu ia viver o meu rosto desse jeito. E não tem uma manchinha, não tem uma pintinha, não tem nada. E não tem uma manchinha, não tem uma manchinha.